O plenário da Assembleia Legislativa aprovou a admissibilidade de duas medidas provisórias que ampliam prazos referentes à pandemia de covid-19. Uma delas é a MP 245 de 2021, que suspende até 31 de dezembro a obrigatoriedade de manutenção das metas pelos prestadores de serviço de saúde de média e alta complexidades. De acordo com o líder do governo na Assembleia, deputado José Milton Schaeffer, do PP, o objetivo é evitar que os hospitais deixem de receber recursos públicos no caso de não alcançarem essas metas, o que ocorreu com o cancelamento de procedimentos eletivos durante a pandemia. Ela apenas prorroga o prazo para que o governo possa continuar pagando os hospitais municipais, hospitais filantrópicos, que em função da pandemia deixaram de fazer uma série de cirurgias e que o governo não pode exigir metas desses hospitais, mas os hospitais têm as suas despesas no dia a dia. Também, da mesma forma, a política hospitalar. Enquanto durar a pandemia, a Secretaria de Saúde não cobra meta de atendimento dos hospitais e essa medida provisória autoriza o governo a pagar sem essa exigência. Também foi admitida a MP 246 de 2021, que garante o pagamento até 31 de dezembro de gratificação nos salários dos profissionais de saúde da rede pública que atuam na linha de frente da pandemia. Trata-se da retribuição por produtividade médica destinada aos servidores das unidades hospitalares, assistenciais e de gestão da pandemia. Com a aprovação da admissibilidade, as duas medidas provisórias agora serão transformadas em projetos de lei e seguem para a apreciação do mérito nas comissões permanentes. Legenda Adriana Zanotto